E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa, só que eu ainda tô meio cabreiro, galera. Por quê? Cês lembram que eu fiz dois vídeos aí semana passada? Um que eu levei o interesseiro pro namorado dela. Eu desmascarei ela, não fiz nada com ela, só devolvi ela pro namorado dela. E outro que eu deixei ela a pé, ou seja, a gente não teve nada. Só que o namorado dela ficou muito pistola por causa que eu devolvi ela pra ele. Eu desmascarei ela, ela queria sair, ela tinha namorado, eu peguei e levei ela direto pro namorado. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Aí você acessa e fica sabendo de tudo, beleza? E aí eu fiquei sabendo que ele queria falar comigo. E eu postei um vídeo aqui falando sobre isso. Aí mano, todos os inscritos comentaram, Mike não vai lá, Mike não vai lá sozinho, Mike vai lá com 100 pessoas. Então eu pensei da seguinte forma. Se ele conseguiu falar com meu amigo, meu amigo tem o número dele. E eu consegui pegar com esse meu amigo o número dele, eu vou pegar e vou ligar pra ele ao invés de eu ir lá. É muito mais simples, não é? E muito mais seguro. E também eu posso dar risada na cara dele. Bom, então vamos pegar e vamos ligar pra ele, que essa eu quero ver mano, no que que vai dar. Bom galera, então vamos ligar lá pra ele, porque ir lá pessoalmente é muito perigoso. Eu expliquei pra vocês, não dá certo. A gente pode estar em 80, que ainda vai ser perigoso. Então vamos ligar pra ele e vamos ver o que que ele quer comigo, né? Não custa nada a gente ligar, já que a gente pegou o telefone dele. Então vamos ligar lá agora e vamos ver o que que ele tem pra me falar. Só lembrando, você que não é inscrito, mano, se inscreve aí. Porque esse tipo de vídeo é só aqui que você vê, beleza? Se inscreve aí no canal. Chamando. Não atende, pô. Alô? 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 Alô, é do... é o telefone do... Esse mesmo. É. Sou eu mesmo. Opa, beleza. Aqui quem fala é o Mike. É... Um amigo meu falou que você queria falar comigo, mano. O Mike que fez o vídeo lá e tal, mano. Ah, é o Mike que tem a XJ, mas eu não faço vídeo não. Não é o sei lá de uma moto branca e tal, que levou minha mina lá no meu serviço, não? É, tem uma moto branca, é esse mesmo. Então, mano, é o seguinte. Tô querendo falar com você já faz um tempo aí, tio. Tô ligando pra você, ninguém atende, pá. E... Mano, é o seguinte. Só tenho um bagulho pra falar pra você. Tirar aqui a porra daquele vídeo do ar, tá ligado? Ô, louco, tio. Mas como assim? Eu não mostrei nenhum rosto de ninguém. Mas então, na verdade, eu te ajudei, não foi? Eu levei ela lá pra você, eu ajudei você. Você assistiu o vídeo lá, você viu o que ela falou de você, pô? Não, eu tô, mas... Ah, mas como assim? Eu vou tirar o vídeo, meu? Vou simplesmente pegar e deletar o vídeo? É isso aí, mano. Simplesmente deletar o vídeo, mano. E outro? Tem outro. Nós tá com os mano aqui pra trocar, nós sabemos onde você anda, tá ligado? Vamos ver por onde você mora. Trocar o quê? Figurinha? Vim, mas vai dar um peguei no seu, irmão. Vai dar uma surra no seu, só pra você aprender com quem que você tá mexendo, tá ligado? Dá um peguei. É, mano. Se não entender, nós vai dar uma surra no seu. Um peguei. Nesta moto sua aí, tá ligado? Você tinha que agradecer que eu não peguei a sua namorada. Eu levei ela pra você. Você vendeu a moto por causa da mina. Eu te ajudei. Não, eu tô falando uma boa. Ah, não vai dar pra tirar o vídeo, não. Porque é o seguinte, eu não mostrei o rosto. Não mostrei o rosto de você. Mas sua imagem do quê? Só se fosse sua imagem perante a sociedade. Com o chifre polido, né? Então, só que é o seguinte, eu não vou tirar o vídeo, não, pô. Tá doidão, tá no mundo aqui. Tirar vídeo? Então, mano, isso aqui... Você tá ligado? Não tem como deletar vídeo, né? Do YouTube, né? E aquele canal lá nem é meu. Quem administra ele é um priminho meu, sabe? Eu tenho um primo de 14 anos. Ele é fissurado por YouTube. Aí o canal é dele. Eu só ajudo ele a postar os vídeos, né? Foda-se, parque. Foda-se. Você vai tirar. Já era, tá ligado? Não, irmão. Eu tô falando. Eu tô falando. Essa roda onde você mora, piada. Mas vai dar uma surra no C, mano. Que você não vai esquecer, mano. Vai ser pior pra você. Então, você tira o vídeo. Porque de um jeito ou de outro, mas vai dar um peguei no C, tá ligado, irmão? Ah, então se eu não deletar o vídeo... Você não me conhece, irmão. Você não me conhece. Você não sabe o que você tá mexendo. Então se eu deletar o vídeo, você tá falando que vai fazer as coisas do mesmo jeito? Lógico, irmão. Olha o que você fez, rapaz. O que eu fiz? Levar minha mina, minha mina, rapaz. Na sua garupa. Chamar, falar que as patifarias lá, rapaz. Eu só devolvi ela pra você. Você tem que se preocupar com quem não te devolveu. Não quero saber. Não quero saber o que aconteceu. Você vai ao vídeo e, mano, é isso aí mesmo. Você vai tirar o vídeo, irmão. Então, só que é o seguinte. Não tem como tirar o vídeo, não, mano. Mano, você tem um acordo, cara. Quero cinco mil, senão você tira o vídeo. Quê? Cinco mil, senão eu tiro o vídeo, irmão. É isso aí mesmo. Coitado. Vou te dar... Ah, você que sabe, irmão. Ah, agora então virou suborno. Então, virou o quê? A Dilma? É isso aí, meu. É isso aí, meu. Suborno, caralho. O que você fez, rapaz? Você levou minha mina lá... Eu desmascarei sua namorada interesseira. Só isso? Você não tá ligado. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém te chamou de corna na rua? Chamou, mano. Você não tá ligado? Você não tá ligado. Senão você não sabe da minha vida, fião. Não sabe da minha vida. Você sabe do que é otário. Ô, louco, hein, mano. É isso aí, né? Mas cinco mil, senão sua cabeça já era, irmão. Não, eu não vou... É o seguinte, eu... Esse tipo de vídeo aí com esses manos aí que você conhece. Esses manos aí, sei lá, outro tipo de mano. Borucão aí. Agora, você não sabe, você não... Pra cima de mim, não, não. Pra cima de mim, não. Você não tá ligado, tá, fião. Você me dada aqui, não é tempo pra tocar, tá ligado? Então, é o seguinte... Tá achando que você metiu com criança? Vamos fazer assim, então... É, meu amigo que te conhecia, pô. Porque ele falou que os amigos seu lá do Trumpo estavam te chamando de corno. É, amigo é... Você entendeu? É, então... Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar e vou... Eu vou pensar no que você tá falando aí. Daí, até lá eu vou deixar o vídeo online. E não demora, não, filho? Não, mas até lá eu vou deixar o vídeo online. Eu preciso pensar. Eu preciso pensar, porque eu vou precisar vender minha moto pra te dar esse dinheiro. Não, não vai pensar, pensar, fião. Você devia pensar antes de fazer isso aí, fi. É, então... Você devia pensar nas consequências antes de você pegar minha mina e colocar na sua garupa, fião. Eu devolvi ela pra você. Eu não fiz nada com ela. Você entendeu? Você entendeu? Ela tá limpando a terra do pé que ela ficou na bota até agora. Então... É, tá guardado mesmo na sua cabeça, né? Que ela deixou, né? Você entendeu? Você entendeu? Tá bom, meu querido. Vamos fazer assim. É, pra quem tá querendo dinheiro, eu não sei se é tudo isso aí mesmo, não, hein? Mas vamos fazer assim. Eu vou pensar, então. Vou pensar e aí, né, vê. Só que até lá eu vou deixar o vídeo no ar. Se demorar, eu vou na sua cola. Você entendeu? Não, demorou. Me dá uma semana. Já é isso aí mesmo. Sem conversa. Você me dá uma semana? Deve ter. Uma... Não, não. Dois dias eu não vou conseguir arrumar o dinheiro. Dois dias eu não vou conseguir arrumar o dinheiro. A seus pulos. A seus pulos. A seus pulos. Os mandos aqui, tá na cota. Uma semana. Não. Se você quiser cinco mil, eu te dou. Mas é uma semana. Você vai ter que esperar? Não. Você que sabe? Não, fião. Você que sabe. Vai piorar as coisas pro seu lado. Vai piorar as coisas pro seu lado. Tá bom. Mas daqui uma semana você vai ganhar mais? Vai só piorar. Eu só... Se você querer em dois dias eu só deleto o vídeo. Mas se você quiser que o vídeo fique e eu te arrumo o dinheiro, eu vou juntar. Vou dar um jeito. Entendeu? Mano, dá seus pulos. Só dá seus pulos. Beleza, então. Ó, é o seguinte. Eu tô com o seu número. Daqui uma semana eu te ligo. Beleza? Beleza. Caralho, mano. Eu não vou ficar na sua cola aqui. Na sua cola eu quero ver. Esse homem tá lá, rico do caralho, ligando pra mim não, rapaz. Então demorou, então. Então, né, se fala, então. Entendeu, né? Falou, hein? Aí, mano. Poucas ideias. Falou. Vixe, 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 galera. Vocês viram, mano, que o namorado da mina tá bravo, hein, mano? Mano, do céu. O cara quer dinheiro, galera. Pra não deletar o vídeo. O cara quer que eu delete o vídeo. Ou então ele quer 5 mil. Meu Deus do céu. Agora até eu fiquei passado. Fiquei em choque. Essa eu não esperava, mano. Eu achei que ele só ia ameaçar, né? Que ele ia me ameaçar, eu sabia, né? Você acha que eu sou bobo? Que eu não sabia que ele ia ameaçar? E eu gosto de zoar ainda com a cara dele. Ele é besta esse cara, né, mano? O cara pede dinheiro. 5 conto? 5 conto dá pra comprar 5 today. 5 today dá pra comprar com 5 mil. Vou dar uma... 5 today pro cara? Pra deletar um vídeo? Ai, ai. Esse aí tá estranho, né, galera? Esse aí não tá legal, esse negócio. Por isso que eu falei pra vocês. Que era melhor eu ter ligado. Do que ter ido lá no trampo dele. Se eu tivesse ido lá no trampo dele, a pessoa se ele tivesse lá com os amigos dele, ó. Ia virar um fight, filho, o negócio, mano. E o cara tá bravo. Deixa eu ligar. Você quer que eu ligue pra ele? Não, não. Deixa quieto, né? Não vamos ligar agora, não. Tô passado, né? Tô em choque, é sério. Tô em muito choque, galera. Bom, vocês comentam aí abaixo aqui, ó. O que vocês acham que eu devo fazer? Se eu tento deletar o vídeo? Ou então se eu tento dar o dinheiro pra ele? Ou então se eu tento fazer alguma outra coisa, né? Porque... Nesse mundo, né? Nunca se sabe o dia de manhã. Então, galera, comenta aqui abaixo o que vocês acham que eu devo fazer, hein? Vocês acham que deve remover o vídeo? Vocês acham que eu devo dar o dinheiro pra ele? Eu não vou dar o dinheiro, não. Você tá doido? Você acha que eu tenho 5 mil? Vamos fazer o seguinte. Comenta aí, então, que eu vou estar lendo tudo, beleza? Vamos explodir o like desse vídeo. Vamos arrebentar o like, beleza? E, mano, logo eu vou ligar pra ele. E eu não sei. Eu vou pensar em alguma coisa. E eu vou falar aqui pra vocês no que que deu, beleza? Então, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Explode o like. Ainda que não é inscrito, se inscreve no canal. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.